Olha aqui, olha ali os prédios de Túlio. Trailer do Cajueirinho. Trailer com E. Não tem problema, eu entendi do mesmo jeito. Não, não queria molhar meus pés? Fudeu. Vou pela parte mais seca. Olha aqui, aqui é o Almirante, né? Com certeza é o Almirante. Olha o cachorrinho ali. Feliz. Estou ouvindo o barulho de... Ah não. É o barco. Já fiquei traumatizado com o helicóptero. Vi tantos ontem. E ontem que eu confundi... Eu confundi o Ultraleve com a Azadelta. A Azadelta é só uma pessoa planando. Enfim. Nunca tinha vindo por aqui. Que bonito. Aqui tem vegetação. Espero para impedir que a areia caia. E derrube... Essa falésia. Essa pequena falésia. Pô, mas... Se ali fosse uma pousada... Nossa, aqui é muito bonito para ser... É basicamente uma praia particular. É uma praia particular. Apesar de ser pública. Ninguém vem para cá. Eu acho. Eu já tiro conclusões precipitadas em poucos momentos. Minutos. A gente quer para alguma casa, né? Massa. Está escrito o que aqui? Solar alguma coisa. Nossa, de longe. De longe. Forçando muita barra. Do lado esquerdo parece... Uma aranha. Nossa, deu uma travada aqui no celular. Está dando uma travada. Será que é o calor? Será que... Eu não sei. Agora, quando... Só quando o vídeo... Tiver acabado que eu vou descobrir... Por que travou. Travou por 15 segundos. Do nada. Ah, apareceu. Espaço livre insuficiente. Depois de uma hora... E 12 segundos. Apareceu espaço livre. Agora eu deve ter cortado o vídeo. Ai, ai. Mas vamos ver. Quando acabar tudinho... Quando falta 100 MB de espaço... Ai, o celular... Ele só para de filmar. Eu divido em duas partes aqui. Olha o mar. Olha, eu estou vendo aqui. Tem uns cactos. Tem umas plantações. Provavelmente para impedir que a areia desça. Lembrei da discussão sobre Ponta Negra. E o Morro do Careca. Agora. Olha as raízes dos... Das plantas. Elas não encontram terra. Elas só descem. Que massa. Agora eu fiquei pensando numa GoPro. Um capacete. E ai... Pedalando. Seria muito mais rápido. Pronto. Eu vou definir a meta. Eu quero chegar naquela ponte ali do Piranji. Não vou conseguir. Mas quero chegar lá. Esse é o objetivo. Ali tem uns barquinhos. Tem três barquinhos ali na frente. O pessoal... Deixa umas... Não sei... Mais... Teias. Pra... É tarrafa. Não sei como é que chama. Pra pegar os peixes. Fiquei pensando sobre trabalho. Sobre... Calma que eu falo sobre trabalho. Porque eu vi uma pichação aqui. Pichação não. Grafite. No muro. Vou virar a câmera rapidamente. Olha só. Sei o que significa. Não. Tem uma escada que está em algum lugar. Mas... Aparentemente era por ali. Tá diferente o... A entrada. Enfim. Sim. Sobre trabalho. Porque o que eu pensei foi o seguinte, né? Eu pensei não, né? Eu li algum canto e internalizei essa ideia. Sei lá. Se eu escrever um livro de sucesso. Muito sucesso. Que eu vou ganhar dinheiro eternamente. Com a reimpressão desse livro. Com entrevistas. E... Tudo mais. E acabou. Eu não tenho que trabalhar. Pelo resto da minha vida. Por ter feito uma grande obra. Já esses pescadores aqui. Não importa quantos peixes eles pesquem. Eles vão ter que pescar todo dia. Talvez eles pesquem muitos peixes no dia. E eles só vão pescar novamente na próxima semana. Mas... Mas é isso, né? Eles vão ter que pescar eventualmente. Não tem como não parar de pescar. Mas tem como parar de trabalhar. Se você escrever um livro de sucesso. Uma música. Sei lá. Acho que White Strips. Tá ganhando dinheiro até hoje. Com Seven Nation Army. Certeza. A música é cantada em estádio de futebol. Até no Brasil. Acho que o pessoal deve cantar. Sem saber inglês. Então... Um negócio que causa impacto nas pessoas. Vira dinheiro infinito. Olha, várias casinhas aqui. Com outro mirantezinho. E como eu falo, né? Não tem ninguém na praia. É. É uma pessoa ali. Outra é colar. Se bem que, né? Eu saí de casa umas 5 e meia da manhã. 5 e 40. Agora deve ser... 6 e 40. 7 horas. Por aí. Olha os coqueiros.